Oi Renato, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem, tudo na boa. O povo quer saber... Ai meu Deus, se o povo quer saber é o perigo. Fala. O povo quer saber sobre o repertório dos shows. Ontem vocês colocaram lá, você colocou na sua página e as pessoas gostaram de ler sobre as músicas. Fale ai mais alguma coisa então. O que eu falei foi o seguinte. Primeiro deixa eu falar, antes de mais nada, dizer que eu fico muito feliz com esses comentários das pessoas. Esse interesse que as pessoas têm pelo repertório do show, isso é um sinal de que as pessoas gostam da gente. Eu agradeço e vivo muito a todos e todas as pessoas. Mas elas só não sabem de uma coisa. Elas só não sabem que a parte de repertório... Eu considero, eu fui produtor da CBS durante 30 anos e eu sou um estudioso nesse negócio de repertório. Eu vou desta parte, eu fui o primeiro produtor em vendas durante muitos anos lá. E olha que eu concorria com grandes produtores, né? Tipo Raul Seixas, era produtor junto comigo. O grande fã, fã, fã adoroso do Mauro, que eu vi participando da nossa história, sabe disso. Então eram pessoas fantásticas, competentes, né? O Mauro Mota acabou sendo depois produtor do Roberto Carlos, né? Eu acho que é o ápice, né? Pelo menos dentro da CBS era o ápice que algum professor poderia ter chegado. E eu sempre lidei bem com as minhas vendagens. Claro que nem todos os artistas que eu fiz viveram muito, mas eu tinha uma abrangência Porque eu viajava, por força do que é nossa vida. Eu viajava, tava inteiro. Então eu tinha uma noção maior das regiões do país, o que é que era bom no sul do país, o que é que vendia no sul, o que é que vendia no norte, no nordeste. Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo. E os meus colegas viajavam um pouco, né? Viajavam muito pouco. Talvez, não sei se eu tô sendo injusto, mas talvez não tivessem essa noção de Brasil, né? E o Mauro, por exemplo, o Mauro Mota tem um gosto musical muito apurado, muito apurado, apuradíssimo. Fantástico, o Mauro Mota. E de repente ele nem conseguiria saber fazer coisas mais simples, mais comerciais e tudo. Porque quando você abrange o país inteiro, você tem que fazer um monte de coisa. Naquela época se chamava de brega. Eu me media em tudo. Oh, que brega, romântico, qualquer coisa era que eu não tinha que fazer. Então, eu tô falando isso tudo, esse lembra todo, pra mostrar que é muito difícil lidar com repertório, tanto em shows, mas como nos... Eu não me diria, um repertório talvez somando o seu cantor, os arranjos, tudo que se expõe numa música. São muitos detalhes numa música. Não é só o cantor tentar. São várias coisas que são preponderantes numa música. Embora o público não sinta. Ele sente, mas não sabe o que é. Então, é muito difícil você lidar com o repertório. No caso do show, do show do Renato sobre o Tepes, é complicadíssimo. É muito... No show de qualquer um, é só do Renato sobre o Tepes. Mas como a gente leva muito a sério isso, como eu apanhei muito, apanhei muito com o repertório quando eu era produtor de discos, eu tenho uma noção de tudo, de tudo, que cada região gosta, né? A região, por exemplo, no Norte gosta do tipo de música, no Nordeste é outro tipo, no Sul é outro tipo, como eu já falei antes. Então, o que é que nós fizemos? Porque o repertório é muito discutido aqui. Nós seguimos critérios. Critérios mesmo. Tudo que a pessoa põe no nosso show, tudo que a pessoa ouve, tudo que ela ouve, obedeceu a critérios. Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos todas as músicas, de acordo com pesquisa, pesquisa mesmo. Todas as músicas que foram sucesso nacional. O sucesso nacional engloba todas as religiões. São músicas que são de sucesso no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul e tudo que é lugar. Então, a gente pegou essas músicas, sucessos nacionais, e fizemos o nosso repertório. Eu acho que a gente, o único jeito que nós tivemos de fazer foi esse. Então, colocamos no repertório porque sabemos que em qualquer lugar do Brasil que a gente vá, a gente vai falar, essas músicas são muito aplaudidas, são muito curtidas por todo mundo, por todo mundo. Até pelo público mais jovem, como são músicas que já fizeram no Santos, que são jovens, conhecimentos, para o interno de paz, toda a gente já sabe. Então, são músicas que obedeceram ao seu interno. Olha só, o nosso show tem uma duração de quase duas horas, quase duas horas. São vários quadros dentro do show. Colocar uma música nova é simples, é muito fácil. A gente pega a música, dá uma reensaiada, ensai de novo, porque são músicas antigas, a gente tem que fazer uma... tem que lembrar delas. Tem muitos, tem muitos da banda, o Mamadeu, o Darcy, que são pessoas que entraram muito depois, e são músicas que às vezes nem eles conhecem, nem eles, nem eles conhecem. Então, é muito complicado. Então, é fácil colocar uma música nova no show. Mas quando a gente... eu e o Cid, eu e o Cid já passamos por esses momentos aí, a gente chegava um pouco, pô, temos que botar uma música, hein? Ah, vamos botar então, vamos botar qual? Ah, vamos botar, sei lá, um é pouco, dois é bom, outra gente vai, tá bom. Vamos botar, aí vamos lá, vamos botar, agora vamos ver qual que a gente vai tirar. Aí que é o problema. O problema não é você colocar a música nova, o problema é você retirar uma. Aham. É muito difícil, você não pode tirar uma música para colocar outra. Aí tem aqueles que vão falar assim, poxa, mas vocês cantam músicas dos outros? Não, todas as músicas. As players que nós cantamos são do Renato Edutérico, que as pessoas desconheçam a história. Por exemplo, uma música que dizem que é dos outros, é... Gatinha Maiorosa. Não, não é dos outros. O Renato Edutérico foi o primeiro a gravar essa música. Faz parte da história do nosso primeiro, ele fez no CBS. Só que vem o Menina Linda, a Menina Linda veio junto no mesmo disco, e o sucesso foi tão grande que ofuscou o Gatinha Maiorosa. O Gatinha Maiorosa não fez durante aquele ano fazer os teatros. E mais tarde, o Erasmo Carlos, que é realmente o autor da música, ele gravou, gravou no disco dele. E a música era tão boa realmente que ela estourou com o Erasmo Carlos. Então, as pessoas que não sabem dessa história, pensam que nós estamos cantando Gatinha Maiorosa, como música do Erasmo Carlos. E não é, nós estamos cantando... Se for uma música que nós somos, entendeu? O Erasmo sabe disso. Ah, e aí vai falar, vocês cantam música... Não, nós cantamos sim, um pouquinho, com uma coerência, porque nós fazemos uma sessão, várias sessões. A primeira sessão que nós fazemos é a sessão autoral, porque a gente acha que as pessoas deviam saber que determinadas músicas cantadas por outros artistas deviam saber quem são os autores ou o autor. Aí, essa parte é mais pra mim, o autor. Então, eu canto músicas que eu fiz, que foram gravadas por outros colegas. Emílias, o De Volta, eu não sabia que você existia. Tem a Pobreza, que foi gravada por Leno, pelo Leno. Tem uma ligação grande com o pessoal, porque eu lancei eles. Foi o maior prazer maior. Tem músicas do Roberto Carlos, que eu canto, porque você não serve pra mim. Então, as pessoas dizem, poxa, mas essas músicas são tuas? E, no nosso entendimento, acaba valorizando o grupo, entendeu? Acaba valorizando o grupo. Bom, esse é um quadro do show que agrada muito. Aí, o que é que eu faço? Aí, eu tenho uma ousadia, porque eu peço licença, pra homenagear um cara que realmente me incentivou a ser compositor. quando eu era muito adolescente, e minha mãe ficava ouvindo o Max Fimpon, então, eu ouvia lá, cantando Smile. Eu adorava essa música, Smile. Adorava, achava linda. E, por causa dessa música, acho que eu me empolguei pra ser compositor. Porque eu vi que o meu estilo de compor é bem romântico. É muito chegada àquela época. Bom, a gente deu uma parada pra... É uma recarregada na câmera. Mas, eu tava falando do Smile, do Nath Renko. Então, o autor dessa música, que os autores quase não são comentados, o autor dessa música era nada mais nada menos que o Charles Chaplin, o grande monstro das artes universais, né? Então, aí eu peço licença pra homenagear esse cara, que foi tão importante pra mim, que foi o Charles Chaplin. Aí, eu canto Smile. Pode parecer estranho, num show de rock, sei lá se é rock, o que a gente faz é você parar e cantar Smile. Mas, graças a Deus, o público vai aderir. Tem pessoas que choram, né? Pessoas que choram. O momento é muito bonito. Então, esse é um dos momentos que a música dos outros. Depois que nós passamos pra uma... Homenageamos, depois de um certo tempo, você começa a homenagear os outros. A gente homenageia os rock, os verdadeiros rock da chamada Jovem Varda. Então, a gente homenageia o Erasmo, cantando Pé de Arromba, a homenageia... Faz tributo? Tributo, hein, Renato? É um junto com o Eduardo Araújo, que é bem quente que eu tô fervendo, como falou dos autores. E... A gente passa pros Beatles, a gente faz Day Tripper, aí depois emenda que depois o Day Tripper. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles, e isso foi um marco dos anos 60. Pra mim, pelo menos, foi um marco. E foi gravado pelo sucesso dos Incríveis. Sem dúvida, foi mesmo. E... Grande sucesso. Aí tem Pretty Woman, Roy Orson. Essa música... Todas essas músicas, você vê só, era um garoto como eu, amava os Beatles, e os anos 60, 80, com um grande, enorme sucesso nos Incríveis. Mas, se eu não me engano, nos anos 80, não sei se foi 90, 80, os engenheiros do Havaí, gravaram de novo, e rejuvenesceram essa música. Então, é uma música que todo mundo... São músicas que todo mundo conhece, de todas as faixas letárias. Então, depois, a gente canta Pretty Woman, também foi rejuvenescido, por causa do filme, mais ou menos recente, Uma Linda Mulher. Então, a gente pode Pretty Woman, e termina com Day Trip, de George Stoner. Quem não conhece Satisfaction? Qual a geração que não cantou, e canta essa música dos Stoner, né? Então, são essas músicas dos outros, que talvez estejam se referindo, mas todas têm a ver. Todas têm a ver. E o detalhe é que nós cantamos isso tudo, uma emendada na outra, com a mesma levada, não tem parada, não para para pensar, para comer a outra, é tudo emendado. Então, a gente consegue manter, sei lá, um bom tempo nessa sequência de rock, a gente consegue manter um bom tempo as pessoas dançando, pulando, pulando, inclusive há pouco tempo, há pouco tempo nós vamos tocar nos teatros mais lindos que eu conheço, lá em Curitiba, que é o Teatro do Arame, Ópera do Arame. Isso. Se você entrar no teatro, você vai ver, pô, que sofisticação, as pessoas... O Curitiano, por natureza, já é muito educado, é uma pessoa finíssima, e você vê todo o teatro enorme, e tu vê aquela plateia aplaudindo, passa o tempo todo aplaudindo, termina uma música e eles aplaudam, começa a outra. Quando chega nessa parte, levanta todo mundo das cadeiras, aquele público comportado, ele levanta da cadeira e começa a dançar. Aí os comentários lá da produção local de Curitiba, teve gente que falou pra mim, pô, cara, eu nunca vi aqui nesse teatro alguém ficar em pé e dançando, primeira vez. Então, o que que acontece? Acontece que foi um jeito que nós encontramos de ficar mais ou menos atualizado, de uma certa forma, e com o repertório que nós encontramos que agrada a gregos e a tributorianos, agrada aqueles que acompanham a nossa carreira, são as bústias tradicionais, agrada aos filhos dessas pessoas que vão, agrada os maiores, agrada o público que está com 40 anos, por exemplo, com 50, que é o pessoal que curtiu o rock 80, né? Barbalão, é o pessoal aquele. Então, é um show que resume tudo isso. E nós achamos, pela nossa diferença, que nós encontramos a forma. O que é o que é o show? Voltando, tivemos um outro intervalo, mas eu vinha dizendo o seguinte, é claro que nós vamos um dia ter que mexer no repertório, porque senão a gente vai rodar o Brasil todo fazendo o mesmo show. Mas é uma coisa que nós temos que começar a pensar mesmo, entendeu? Não trocar por inteiro o repertório, vai doer um pouco do coração, né? Pra mexer nesse show vai doer. Eu acho que esse show nosso, é modéstia à parte, eu acho um show imperdível, fantástico, né? Mas é claro que nós vamos ter que mexer, isso não pode ser eterno, a gente vai ter que mexer em alguma coisa. Mas então, voltando, mexer no repertório é complicado, não é você, volto a dizer, o problema não é você colocar uma música nova, o problema é você tirar as que já estão, porque são todas obedecendo aquele critério que eu falei. E o mais interessante é que deu certo. E tem aquele ditado que dizem, acho que é no futebol, que dizem que o time que está ganhando não se mexe, mas isso é até certo ponto, tem uma hora que tem que mexer, realmente tem que mexer. e nós estamos perto nisso, nós estamos ligados nisso. Vocês não sabem a quantidade de música que nós, quando eu digo nós, somos componentes da banda, que nós gostamos, adoramos músicas, músicas lindas que nós adoramos, como Memórias, eu não aceito dizer adeus, como há 10 anos atrás. Uma outra coisa que nós aprendemos com a vida, é que o público de hoje, essa geração mais nova, que é realmente quem faz a massa, são os mais jovens. Os mais antigos, eu fico em casa, dá preguiça de ir, aquela coisa toda. Mas essa geração, que eu digo mais nova, de 50, 40, até 30, ou menos, essa geração, eles não gostam muito daquelas coisas que nós gostávamos na nossa época, de dançar coladinho, botar música romântica, e papapá, eles acham meio saco. Infelizmente, como nós somos profissionais, nós temos que nos enquadrarmos nessa filosofia de quem nos prestigia. E nós fazemos isso com o maior amor, o maior carinho, e como eu disse, nós estamos abertos a sugestões. Agora, tem que obedecer os critérios, os critérios que o próprio mercado nos impôs. O próprio mercado nos impôs isso. E é isso, o que eu tenho que falar é isso, agradecer mais uma vez o interesse das pessoas. Eu dou muito valor a essas pessoas, as pessoas que criticam, ou criticam positivamente ou negativamente. O importante é que a gente tem que tirar proveito de tudo. Talvez nem tanto dos elogios, mas sim das críticas negativas. o cara fala, ah, você só toca de camisa vermelha, aí eu já vou me ligar, mas deixa eu botar uma azul. Entendeu? É tudo muito construtivo, muito construtivo. Eu queria agradecer a todos. e é isso aí pessoal, é complicado, não é fácil não. A visão de quem está de fora, a visão do público é uma, a do profissional é outra, é completamente diferente. Não adianta, é diferente, a obrigação maior de tentar chegar até vocês. Se cura por um motivo ou outra, a gente não chega, pedimos desculpa. Mas graças a Deus, nós temos chegado sim. Temos chegado. Temos. Você aí da cidade, que está vendo, se você nunca assistiu o show do Renato do Teve, eu acho que você deveria assistir e pedir aí alguém, sei lá, que nos leve aí, para vocês atestarem o que nós estamos falando. Obrigado, Rússia. Obrigada a você, Renato. Obrigado.